Olá amigos! Bem-vindos ao canal Frutas do Mundo Todo! Ei! Dá uma forcinha pra gente? É só um joinha e sua inscrição no canal! Valeu! Tamo junto! A estrela deste vídeo é o Damasco. Seu nome científico é Prunus armeniaca e pertence à família das Rosaceae. Ele é parente do Pêssego. A proveniência dos damascos ainda é incerta, embora alguns estudiosos apontem a Armênia como possível local de origem, já que o seu nome armeniaca sugere isso. No entanto, muitos afirmam que essas frutas surgiram na Sibéria ou na China, embora a localização exata da sua origem na China seja altamente controversa. Essa fruta é antiga, com mais de 5 mil anos de registro, e há especulações de que os frutos da árvore do conhecimento do Jardim do Éden eram, na verdade, damascos em vez de maçãs. O Oriente Médio, por sua vez, tornou-se o epicentro da produção mundial de damascos. O damasqueiro é uma árvore pequena, de porte variando entre 3 e 6 metros, com tronco forte e casca de cor castanho escuro. Sua copa é arredondada e suas folhas são ovais, com um pecilo de cor avermelhada. A árvore produz flores solitárias brancas ou rosadas e o seu fruto é pequeno e redondo, com uma polpa e casca de cor amarela, podendo ter uma tonalidade mais rosa ou alaranjada. Atualmente, existem principalmente três variedades de damascos, europeus, asiáticos e híbridos. Por isso, podemos encontrar frutos nas cores brancas, cinzas, pretas, rosas e amarelas. Embora não seja muito comum, é possível encontrar damascos frescos no Brasil. No entanto, o consumo mais comum é na forma seca, especialmente em festas de final de ano. O cultivo do damasco demanda certos cuidados, pois é uma planta que prefere locais com clima ameno, podendo ser prejudicada pelo excesso de sol, especialmente na primavera. Além disso, é necessário um solo fértil e com boa drenagem, pois o excesso de umidade pode afetar negativamente sua produção. No Brasil, o cultivo é bastante limitado, sendo encontrado somente no Rio Grande do Sul e em áreas mais frias de Minas Gerais. Como mencionado antes, o modo mais comum de consumir damascos é na forma seca, o que aumenta ainda mais as suas propriedades nutricionais. Essa fruta é rica em betacaroteno, vitaminas A a C, e fibras. No entanto, ao secar o fruto, há um aumento na concentração de nutrientes e na quantidade de calorias, o que requer um consumo moderado. O fruto do damasco pode ser consumido fresco ou como ingrediente em doces, geleias e cremes. Também é possível extrair óleos essenciais dele, que possuem propriedades antioxidantes e hidratantes, sendo ótimos para a pele. Além disso, é uma grande aliada ao combate de problemas como anemia, raquitismo, desnutrição e cirrose hepática. O damasco possui ação digestiva e diurética, e quando consumido na forma seca, pode ter efeito laxativo. Mesmo que possua diversos benefícios, é necessário tomar alguns cuidados ao consumir damascos, tanto frescos quanto secos. Uma vez que algumas substâncias conservantes podem causar alergias, como salicilato, que pode provocar reações em pessoas alérgicas à aspirina. A semente do damasco pode ser consumida quando doce, mas caso seja amarga, contém uma substância que produz ácido cianídrico, um veneno potente. Então é isso! Existe alguma fruta que você gostaria de conhecer melhor? Comenta aí! Vem cá! Este vídeo não mereceu seu like e inscrição? Obrigado por assistir!